Bom, alguns comentários sobre as capitanias do sul do Brasil. Bom, nós tínhamos a capitania de São Tomé, que ia do Cabo de São Tomé até o rio Macaé. A primeira parte da capitania de São Vicente, que ia até Caraguatatuba, a capitania de Santo Amaro, que era a mais estreita, que ia até Bertioga. A primeira parte da capitania de São Vicente, que ia até Cananeia. E, por último, a capitania de Santana, que ia até Laguna, lá no extremo do Brasil, na época. E aqui nós temos o alinhamento do Tratado de Tordesilhas Meridiano, que é da foge do rio Amazonas até Laguna. Aí, em 1534, criaram as capitanias hereditárias para desenvolver todo o território, a partir dos núcleos. Dos primeiros núcleos. Então, a capitania de São Vicente foi dividida em duas, sendo que o donatário, o Martim Afonso de Souza, ele só trabalhou na parte sul, que é o atual estado de São Paulo. E o interessante é que essa capitania já era povoada, antes de 1534. E o mais interessante é que essa capitania, ela tinha uma estrada, estrada não, mas um caminho que ia para os Andes, né? Para o Império Inca, que era o caminho de Peabiru, lá na atual Cananeia. Que quando o Martim Afonso chegou, já era habitado por judeus, que provavelmente comercializavam com o Império Inca, né? E nessa Cananeia, próximo de Cananeia, havia inclusive um estaleiro, né? Para o reparo de navios. Então, provavelmente, como já era uma região habitada, e já tinham, os índios já eram, já eram amigos dos portugueses, né? O Martim Afonso preferiu ficar nessa região. O que facilitou, né? A interiorização do Brasil, né? Tanto que a primeira, o primeiro movimento português do interior foi São Bernardo do Campo, né? Então, a interiorização começou aqui em São Paulo, pode-se assim dizer. Depois, os paulistas, né? Se espalharam pelo Brasil. Por boa parte do Brasil, né? A partir daqui. Agora, o interessante é que, na teoria, o desenho das capitanias era com essas linhas horizontais. Mas, na prática, a ocupação era perpendicular. Então, a gente já vê aqui o desenho do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, a capitania do Rio de Janeiro, que, na verdade, a capitania de São Vicente, que acabou se transformando na do Rio de Janeiro, que ia até Caraguatatuba. A pequena capitania de Santo Amaro, que era tão problemática, era muito estreita, não tinha como ocupar. E, além da dificuldade de transposição da serra, ela acabou sendo absorvida pela de São Vicente. Mas, no início, no início, não, desculpe. Então, a capitania de Santo Amaro acabou sendo absorvida pela de São Vicente, da parte sul. Mas, voltando, o que eu queria lembrar, o que eu queria falar aqui no início, que a capitania de São Vicente, a parte norte, acabou se transformando na capitania do Rio de Janeiro. E Ubatuba fazia parte da capitania do Rio de Janeiro. Isso que é interessante. Mas, como era uma... na prática, ela era mais próxima da capitania de São Vicente e acabou sendo absorvida pela capitania de São Vicente, através de uma canetada. E essa parte aqui, esse extremo sul da capitania, sempre foi mais ligada a São Paulo, né? Por exemplo, tanto que de Paraty partia um caminho para Guaratinguetá. E, até hoje, parece que Paraty tem mais turistas paulistas do que cariocas. Interessante. Então, na prática, a divisa era Paraty. E, como já tinha falado, os estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro acabaram sendo um desenho estreito, né? Porque os paulistas já tinham ocupado Minas Gerais, que fazia parte de São Paulo. e assim foi formado. E é isso.